Hora de conversar com a Mônica Bergamo. A Mônica entrevistou o Senna em 1990, no auge da carreira dele. É difícil a gente dizer que tal entrevista foi a melhor das publicadas pela Playboy, né? Porque as entrevistas da Playboy eram sensacionais, mas essa é a minha preferida. E essa? Mas me marcou. Depois que você conhece todos os bastidores e ouve a Mônica contando, aí é que você tem certeza que foi a melhor. É, tem muita história boa, né Mônica? Bom dia. Bom dia. Olha gente, bom dia, bom dia a todos. Eu me arrisco, tava até comentando aqui com o Pablo nos bastidores. Eu não sou a pessoa que fica falando, ai nossa, como tudo que eu faço é bom. A gente tá trabalhando e acabou e pronto, mas essa talvez tenha sido... Eu acho que foi a melhor e maior entrevista que o Senna deu em toda a vida dele. Ele falou de coisas inacreditáveis, né? E essa entrevista ela nasceu porque o Carlos Maranhão, que era o diretor da Playboy naquele ano, me chamou, eu era recém-formada, Sheila, olha como tem gente ousada, tá? Ele me chamou e falou, ninguém nunca conseguiu entrevistar o Senna. Eu coloquei os maiores e melhores jornalistas do Brasil, que colaboram com a Playboy, que já entrevistaram todo mundo. Até o Arafá já tinha dado entrevista pra Playboy, realmente as entrevistas da Playboy eram sensacionais. Mas o Senna não fala. Então eu vou botar você, já que é calça perdida, vou colocar você pra tentar, porque eu sei que você é uma pessoa obcecada. E eu fiquei seis meses tentando essa entrevista. Eu ia semanalmente no escritório do seu Milton, que era o pai dele, aqui em São Paulo, e falava. E o Senna, primeiro, era quase impossível porque ele nunca tava no Brasil. Segundo, ele não queria dar entrevista. Então, imagina, como é que você vence essas duas barreiras. Mas eu fui, fui, fui. E um dia o seu Milton chegou pra mim e falou assim, Mônica, você tá tão empenhada, ele vai dar essa entrevista pra você. Agora sou eu que tô falando que ele vai, porque você merece. Eles tinham muito essa visão de, quando você se esforça, você tem que ganhar esse prêmio. Que era um pouco o que era o Senna. Além do talento, você ter a obsessão, né? Então, eu acho que eu conquistei o seu Milton por essa obsessão que eu tinha. E eu ia lá, eu ia até com crucifixo, eu sabia que eles eram muito religiosos. Eu fiz de tudo pra conseguir essa entrevista. Mas, acima de tudo, eu me preparei por seis meses. Eu entrevistei pessoas que conviveram com o Senna. Eu cheguei a falar com um amigo dele, o Américo Jacoto Jr., que foi um amigo muito, muito próximo do Senna e que tinha se afastado dele depois que o Piquet começou a espalhar que o Senna, ele dizia que o Senna não gostava de mulher. E aí o Senna fala disso também. Era uma coisa muito dolorida pra ele. Bom, enfim, eu acabei conseguindo essa entrevista. Me lembro que ele chegou num jatinho em Congonhas e eu fui lá. E o seu Milton falou, vem aqui falar com ele. E o Senna olhou pra mim e falou, ah, você, que é a Mônica, que tá tentando a entrevista, eu vou dar essa entrevista pra você. E quando chegou no dia da entrevista, eu era tão jovem que algumas pessoas na Playboy ficaram com medo. Ah, não, vamos mandar outra pessoa junto. E eles falaram, não, nós estamos dando entrevista pra você, não é por causa da Playboy, é por tua causa. Você que vai fazer essa entrevista. Bom, fiz a entrevista, o Megali, e a entrevista, realmente eu tava relendo aqui, ele falou de tudo, de tudo, de tudo. Ele falou, uma das coisas que eu me recordo que mais me impressionaram aqui, eu vou até procurar, é como ele falava com Deus, né, a crença dele. A gente começou a falar de Deus porque eu perguntei pra ele das primeiras corridas, e ele disse que numa das primeiras corridas dele, ele falou com o carro. Daí eu falei, mas você fala com o carro, né? E o Senna era uma pessoa diferente mesmo, era uma pessoa especial, né? E ele falou, eu falei, você conversou com o carro? Ele falou, pode crer. Eu falei, mas esse diálogo é constante? Ele falou, não, aconteceu só naquele dia, daquela corrida, quando ele era muito jovenzinho. Ele falou, meu papo é com outra pessoa, é com ele, lá em cima. Isso vem se acentuando nos últimos tempos, eu tenho tido experiências fantásticas. Uma nova vida se abriu diante de mim. E aí ele começou a contar como ele dialogava com Deus, né? E ele fala aqui que os erros dele, ele diz aqui, era uma consequência de uma luta interna que me paralisava e que me tornava vulnerável. Eu tinha uma abertura para Deus e eu tinha uma abertura para o diabo. E um acidente, um acidente que ele teve em 88, em Mônaco, foi um sinal de que Deus estava ali me esperando para me dar a mão. Bastava eu dizer que eu queria e foi uma experiência incrível. Ouvir falar de Deus é uma coisa, mas eu experimentei diante dos meus olhos e com os meus sentidos. Não é um equívoco, não existe dúvida, não existe mal-entendido. Deus é uma verdade. Aí eu segui perguntando sobre essa relação dele com Deus e ele falava que falar da vida dele particular já era uma coisa extraordinária, que ele nunca tinha falado na vida dele. Falou nessa entrevista, falou sobre a Xuxa, sobre o desejo de ter filhos. Mas ele falou, falar da minha vida particular é extraordinária, falar de Deus é mais fora do comum ainda, é muito especial. É o meu mundo, né? Aí ele fala que aos olhos das pessoas comuns, que não têm fé, tudo que ele falava parecia uma loucura e uma bobagem. E por isso ele ficava incomodado de falar da experiência dele, dessa experiência transcendental dele, né? Mas ele diz que ali nessa entrevista ele se sentiu necessidade, se sentiu a vontade de falar como ele conversava com Deus. Ele diz que conversava com Deus através da Bíblia e que teve um dia que isso me impressionou bastante. Ele falou, é necessário se entregar através da oração e que foi o que ele fez em uma das corridas. E ele fala, quando chegou o domingo, ainda no aquecimento dos carros pela manhã, eu tive a sensação e uma visão. Eu me enxerguei fora do carro. Em volta da máquina e do meu corpo, existe uma linha branca, uma espécie de uma onda, que se traduziu para mim como força e proteção. E aí eu perguntei, você conseguiu se ver? Ele falou, sim. Eu falei, você saiu do seu corpo? Ele falou, sim, eu saí do meu corpo, eu entrei em outra dimensão. Eu tive uma paz incrível, a certeza de que estava equilibrado de corpo e alma inteiro, não tinha canto sobrando, estava tudo redondo, em harmonia. E dessa vez, eu sempre fico muito quieto antes das corridas, mas dessa vez eu sorri, saí do box com aquele mesmo carro que um dia apresentou problemas e defeitos e pronto, os defeitos desapareceram. Então, é muito incrível esse depoimento, o Megali, a parte espiritual dele. E ele fala aqui, aprendo pouco a pouco sobre Deus poderoso, criou o céu, a terra, o universo. Ele tinha uma crença muito, muito forte depois de um certo momento e começou a ter esse diálogo que quem tem fé pode entender melhor, Megali. Nossa, eu estou arrepiada, os nossos ouvintes também, então, pela história, pelo que a Mônica ouviu. A gente vai falar sobre o Senna agora, mas que carreira você tem, hein, Mônica Bergamo? Olha o que você ouviu, de quem ouviu. Caramba, gente. Desculpa, eu queria fazer um breve parênteses. Não, gente, a coisa de tentar, de insistir numa entrevista por seis meses, né, e não é uma tentativa do nosso tempo com o WhatsApp, com o e-mail, né, com ficar mandando... Não, é ir até os lugares, é buscar as pessoas do entorno até chegar nessa entrevista. Isso é muito valioso, gente, isso é muita coisa, Mônica, incrível. Aula de jornalismo. Aula de jornalismo, isso é, gente, anotem aí. Agora, eu tenho uma observação aqui do que ele falava, sabe que ele, com toda essa fé, ele não ia na igreja. Nesse momento que a gente vive no Brasil, no mundo, né, igrejas, cultos, toda essa coisa, ele tinha o Deus dele, né, ele fazia o culto dele e ele falava que só ia na igreja quando a igreja estava vazia. Ele não gostava dos cultos, então é de arrepiar mesmo. E, bom, falam mais coisas, se vocês quiserem, a gente fala. Não, queriam a parte mais terrena. Vamos pra fofoca agora. Não, vamos pra fofoca. Exato. Já falamos de Deus bastante, né, mas eu adorei isso. Agora vamos pro profano, né. Eu adorei o que ele fala. Deus é uma verdade, né, ele faz toda uma pensata e conclui com Deus é uma verdade. Acho que todo mundo ficou arrepiado bem na hora em que a Mônica replicou aqui o que ele disse. O que me impressiona mais é que ele não precisava acreditar em pastores, em padres, pra acreditar em Deus. Ele tinha essa conversa dele com Deus, né. Não que uma pessoa não possa ir a uma igreja, não que não exista um papel social de pastores, de padres, na condução dessa fé. Mas ele tinha a fé dele, né. Eu achava isso, eu achei isso muito impressionante. Mas tem mais coisa boa aí. Bom, a rivalidade dele com o Piquet era um negócio muito violento, né. Porque o Prost era um rival, mas eles se respeitavam como pessoas. Em relação ao Piquet tinha muita bacharia ali, especialmente por parte do Piquet, né. Mas o Senna deu uma resposta a ele nessa entrevista, né, Mônica. Exatamente. Eu lembro que eu perguntei pra ele que eu introduzi esse assunto. O Nelson Piquet disse que você não gosta de mulher. Como é que isso te afetou? Daí ele fala que foi uma campanha altamente destrutiva. Não me anularam na pista. Quiseram me derrotar pelo lado pessoal, mas falharam mais uma vez. E aí eu pergunto desse amigo dele, que era um amigo de infância, que viajou com ele. Super natural, né, o Megali. Se eu virasse uma pessoa assim, uma jornalista que a cada dia tivesse um lugar nos melhores hotéis do mundo. Sério que eu te convidaria, viu, Megali, pra viajar um pouco comigo, ter um pouco de mordomia, conhecer o mundo. Tá anotado isso, viu, Mônica. Promessa é dívida, hein. Ele convidou esse amigo. E aí ele falou, esse amigo foi comigo. Eles eram jovens, conheciam o exterior, aprendem idiomas. Ele era um grande amigo. E aí eu perguntei, vocês se afastaram por causa da polêmica do Piquet? Ele falou, sim. Existia um afastamento, a amizade nunca mais voltou a ser a mesma. Foi uma destruição muito grande. Daí eu relato aqui na entrevista que ele fez um longo silêncio nessa hora. Quase chorou, eu me recordo disso, sabe. Aí ele falou, eu vou ficar quieto. Não quero falar mais nada. Daí eu insisti. Falei, mas você quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Aí ele desligou o gravador e desabafou muito comigo. Falou muito de como foi destrutiva essa campanha que o Nelson Piquet fez contra ele. Que pra nós, jornalistas, pro público, era uma fofoca. É até divertido ver o Piquet, aquele jeitão dele. Mas destruindo, tentando destruir aquela pessoa. E ele muito emocionado com isso. Daí ele me contou, fora do gravador. Ele falou, eu já fiquei com a mulher dele. Já amorei a mulher dele. Ele sabe muito bem que eu gosto de mulher, é só perguntar pra ela. E eu falei, vamos falar disso. Ele falou, não, eu não vou falar disso. Ele achava que era uma coisa... Ele tinha um outro padrão, né? Assim, uma outra educação, uma outra forma de se comportar. Mas óbvio que eu não ia desistir, né, Megal? Então, quando nós ligamos o gravador de novo, eu insisti com ele. Não traí o off dele, mas eu insisti. Eu falei, por que você não esclarece esse assunto? Aí ele ficou em silêncio. Aí eu falei, você até processou o Relson Piquet por ele. A retratação dele foi suficiente pra você? Ele falou, foi irrelevante. Ele negou que tinha falado isso. Foi um jogo baixo, foi um jogo sujo. Daí eu falei, você não namorou a mulher dele? Antes dos dois se casarem? Aí ele resolveu eu falar. Ele falou, não namorei. Mas, silêncio, eu a conheci. Pra um bom entendedor, isso basta, né? Aí eu falei, conheceu como? Aí ele falou, eu a conheci como mulher. É curto e grosso. Eu a conheci como mulher. Aí eu falei, você nunca tinha dito isso antes. Você acha que esse é um motivo suficiente pro pequeno lance de dúvidas a seu respeito? Ele falou, não há nada que sustente o argumento de que eu não gosto de mulher. Aí eu fui insistir, ele desligou de novo. Ele falou, eu não vou mais responder nenhuma pergunta sobre esse assunto. Bom, pra infelicidade dele e minha também, esse virou o assunto da entrevista. A entrevista era muito, muito, muito profunda. Mas a única repercussão foi essa. Eu me lembro que o Notícias Popular e o jornal só colocou assim. Senna já pilotou a máquina de Piquet. Foi uma repercussão maluca, sabe? E só se falava nisso no mundo inteiro. Manchetes do mundo inteiro. O Piquet louco da vida. E mereceu o Piquet, na minha opinião. Mereceu essa pancada. A Mônica, ok, ok. Mereceu, porque alguém dessa geração pode estranhar que as pessoas ficassem publicamente lançando esse tipo de boato sobre as outras. Mas eram outros tempos. Trinta anos, na época, isso importava. Era tolo, era bobo, mas era o mundo. Era assim que era. Era assim que era, mas é mais que isso, né? Porque era um mundo bem machista, na verdade. E mais do que hoje ainda é, né? Mas a corrida era uma coisa masculina, né? Tinha toda uma questão da imagem deles. E era mentira, né, o Megali. Em especial, era mentira. Então, prejudicou muito a vida do Senna e tocou muito o Senna. Então, eu acho que é o seguinte, não importa. Ah, isso não tem importância. O que importa é o que ele sentia e que o Piquet sabia que ele sentia. E por isso fazia. Pra miná-lo psicologicamente. Isso que era a coisa feia, vamos dizer assim, pra usar uma palavra suave. Foi feio o que o Piquet fez. E eu me lembro dessa emoção dele muito grande e tal. Mas aí fomos falando. Daí começamos, perguntei se ele era uma pessoa muito solitária. Ele tava sozinho naquele momento. E ele falou assim, a solidão me toca em muitos momentos. Mas eu tenho fé de que eu vou encontrar a pessoa ideal pra dividir minha vida. Eu sou inquieto. Eu faço com que as coisas aconteçam. Mas no campo emocional eu assumi uma paz interior. Reforçada pela ideia de que na hora certa essa pessoa vai chegar. Cabe a mim ter paciência. Por outro lado, eu não vivo sozinho. Estou em contato diário com os que eu amo no Brasil. Eu telefono pros meus pais, pros meus irmãos. Viviane Senna. Leonardo Senna. Mais uma vez por dia. Nunca estou só. Nunca estive só. A família naquele momento era muito fundamental pra ele. Falamos do primeiro casamento dele. E aí falamos da Xuxa. Foi quando se introduziu o tema Xuxa. Que ele namorou. E ele... Aí foi quando ele confessou ali. Confessou não. Falou, né? Do enorme amor que ele teve pela Xuxa. De como era difícil namorar com a Xuxa. E ele falava... Que eles não tinham tempo. Então ele falava... A gente ficava junto duas semanas. E separados quatro. Daí ele falou... O grande problema é que a Xuxa delira pela profissão. E simplesmente se fecha no seu mundo. Isso é a Xuxa de antigamente. Dos anos 90, né? Bem diferente da Xuxa atual. Antes de ter filhos e tudo. Daí ele diz... Eu acho que eu fui um dos únicos que conseguiram entrar no mundo da Xuxa. Eu conheci coisas muito, muito particulares do interior da Xuxa. Como era, eu também sou especial. Apesar disso, era difícil. A Xuxa não dá condições para o relacionamento. A Xuxa não tem tempo de pensar para valer em uma família. Em ter o seu baixinho ou a sua baixinha. Essas coisas não caem do céu. A Xuxa sonha com isso, mas não trabalha para mudar a sua vida. E aí ele fala que ele queria algo mais firme. Mas a Xuxa não. A Xuxa estava em outra, né? Então ele diz que... Que investiu muito para casar com a Xuxa. Diz que foi a primeira vez que ele quis ter filhos. Ele fala aqui, olha... Me conhecendo como eu me conheço. Tendo passado por tantas separações dolorosas nos últimos anos. Aí ele faz um longo silêncio. E ele fez muitos silêncios nessa entrevista, né? O Senna fazia silêncios, mas acabou falando. E eu aprendi uma coisa importantíssima, viu, Megali? Sheila e Carla. Os jornalistas que estão nos ouvindo, né? Quando você faz uma pergunta para a pessoa. E ela faz silêncio, você deixa ela em silêncio. Porque se você ajuda ela, ela não responde. Você tem que ficar longamente se torturando para ajudar a pessoa a responder. Espera. E o Senna fazia longos silêncios. E depois desse longo silêncio que ele fala de separações dolorosas, ele fala assim... Eu posso dizer que uma única vez em toda a minha vida, eu senti lá dentro o desejo de ter uma nova família. Uma única vez em toda a minha vida, eu sonhei em ter uma criança. Foi com ela, foi com a Xuxa. Então ele fala desse amor grande que ele teve pela Xuxa. E eu acho que foi correspondido do jeito dela naquele momento, né? E depois eu pergunto se foi por causa da Marene Matos que eles se separaram. Mas aí ele só fala que... Ele não fala mal da Marene Matos, mas ele fala que a Marene Matos era uma pessoa... Uma personalidade complicada. Só fala isso. Até a Xuxa fala isso hoje, né? É. A Xuxa fala mais. A Xuxa fala bem mais, na verdade. Bem mais. A Xuxa fala tudo hoje em dia. Nossa, que relato impressionante. Só quem já viveu isso, um grande amor e sabe o que é... E agora coloca os dois personagens, né? Ayrton Senna e Xuxa. Só isso. Caraca, Mônica Bergamo. Hoje você arrebentou, Mônica. Olha só. O Proust acabou de publicar aqui no Twitter uma fotografia dos dois juntos. Novinhos, né? Ali na entrevista coletiva, depois da corrida, o Proust ficou um maço de cigarro na frente dele. Um marborão. Nada como os anos 80, né? Os dois sorrindo. E aí o texto embaixo seria bacana, se a gente pudesse rir juntos novamente hoje. Legal. Eles viraram grandes amigos, né? O Proust carregou o caixão do Senna aqui em São Paulo. O Senna, aliás, tá enterrado bem pertinho daqui, no cemitério do Morumbi. Mônica! Ah, ele fala que tem uma... Óbvio que tinha pergunta... Não sei se eu tenho mais um segundo. Vai, vai. Manda bala. Nossa senhora. Tinha pergunta clássica da Playboy. Você tinha que falar sobre sexo, senão não existia entrevista. Então, eu perguntei da primeira vez, né? Então, ele fala... Eu tinha 13 anos. Eu lembro que eu saí com o primo mais velho, de 20. Fomos a uma boate no centro de São Paulo. Era um catatauzinho naquela idade. Eu não conseguia entrar na boate. Eu fiquei na porta. Dentro do carro. Sempre o carro, né? Olhando as pessoas que entravam no lugar. De repente, eu vi chegar uma mulher enorme, enorme mesmo. Dali a pouco sai meu primo da boate com aquele mulherão. Foi minha primeira vez. Pá, 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 pá. Daí, vai contando. Daí, eu falo... E a sua primeira vez foi no carro? Ele fala... Não, foi no apartamento dela. Foi tudo ok. Aí, eu falo... Quanto tempo, nessa vida agitada de piloto, você já ficou sem transar? Daí, ele fala... Eu perdi a conta, para dizer a verdade. Puxa, é uma coisa tão pessoal. Daí, ele fica em silêncio de novo. Aí, eu falo... Eu acho que foi quando me separei. Eu fiquei seis meses sem encostar a mão em uma mulher. É difícil, mas as coisas se passaram dessa maneira. Pintavam oportunidades, mas eu não estava preparada. Não tinha cabeça para isso. Não encontrava ninguém interessante que me motivasse. Eu tenho um padrão muito elevado. Falou aí essa parte de sexo discreta até perto de outras pessoas, né? Megali, que dão entrevista para a Playboy. O que dava. Caramba, seis meses, hein? Jovem, ricaço, piloto de Fórmula 1. Anyway, Mônica Bergamo. Que bacanas essas histórias. A gente precisava ter... Fazer um especial de uma hora para o sábado, para o fim de semana, né? Nossa Senhora, ficou uma hoje. Pensamos no assunto. Mônica, beijão para você. Até amanhã. Até amanhã, gente.